Bem-vindos a Brazuncar. Olá amigos, bem-vindos mais uma vez aqui a Serra da Brazuncar. Depois de quatro semanas apresentando as equipes. Nessa semana tudo tranquilo por aqui, tudo tranquilo, só que até a página 2, né Carlinhos? Exatamente Betão, hoje não temos equipes, mas vamos ter os seguidores. Vamos apresentá-los logo logo. O Elton de Porto das Caixas, Itamoraí, Rio de Janeiro, vai pilotar o 70 Bom de Carlo. É isso aí Carlinhos, tem também, olha aí com 68 Cougar, o Davi Luiz. Davi Luiz, que é o barbeiro aqui da Serra, mas não é barbeiro ele que é ruim não. É que ele corta cabelo aqui na Serra. Muito bem Betão, aí o Fábio de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Ele vai pilotar o Pontinha aqui, Firebirds. Fechando o quarteto na disputa, o Júlio de São Vicente. Vem com um Porsche Carreira 96. Carlinhos, quem vai pra pista já já? Betão, agora vem o Júlio com o seu Porsche. E também o Elton com o seu bom de caro no 1970 já está alinhado. E vamos ver então como os dois foram, Carlinhos. Lá vem os dois juntinho. Vamos fazer a primeira curva, o Júlio tomou a frente com o Porsche. Deu uma erradinha. O Elton colocou por dentro, mas ficou lá na curva da delegacia. Vem o Júlio com o Porsche, tá vindo na velocidade. Vai fechar a primeira, Júlio, 1x0. Carlinhos, olha ele passando no checkpoint. Júlio, 1x0. Cadê o Elton, Carlinhos? Betão, olha aí os dois fazendo a primeira curva. Olha aí, uma aperta aqui, uma aperta dali. O Júlio vai na frente. O Elton tenta passar o Júlio, mas acaba derrapando ali na curva da delegacia. Deixou o caminho livre pro Júlio fazer 1x0. 1x0, a equipe de resgate rebocando o Elton. Betão? Tá aí então, Carlinhos. 1x0 pro Júlio com o Porsche. Vamos ver o que o Elton vai fazer agora, hein? É, porque já deu bobeira na primeira. Conseguiu ali ficar parado na curva da delegacia. Porra, não pode dar mais bobeira. O Júlio vai vir com tudo. E ele defendendo, né, Betão? Exatamente, porque se perder, o Júlio vai direto pra final e ele dá tchau à nossa competição aqui na Serra da Brazuncar. Já estão alinhados. Então, bora lá, eles largaram. Vamos ver, o Júlio vai tomando a frente novamente. Fez a primeira curva, o Elton vai ficando pra trás. Agora o Júlio não vai dando bobeira. O Elton colocou por fora. Que ultrapassagem, que ultrapassagem. E olha isso, ainda deu 360. Carlinhos, que ultrapassagem por fora essa do Elton, hein? Betão, impressionante. Olha aí, o Júlio saiu na frente e dava pinta de que ia fechar novamente. Ia acabar com a fatura. Mas impressionante, o Elton veio por fora, olha. Por fora, empassou batido e foi embora o 360 Black Flip Chupinive e empatou. É isso aí, Carlinhos. Ele não deu bobeira, assim como os nossos apoiadores patrocinadores, olha aí. Detecsel Celulares, Ranel Minit, Hunter de Blog, Hot Wheels Radical. Nunca dão bobeira. Estão sempre apoiando aí a Brazuncar, a Serra da Brazuncar, né, Carlinhos? Positivo, esses nunca dão bobeira. E você também não pode dar bobeira. Cadê o seu like? Se inscreve no canal, curte lá. Porque os pilotos já estão voltando pra terceira disputa. Então vamos ver o que acontece. Eles largaram. Vamos ver. Disputa emocionante. Já vem o Elton novamente. Fechou na frente agora. Já vem pra segunda. Passou a curva da delegacia. O Júlio não tô vendo. Tombo. Vem escorregando. Cadê o Júlio? Passou de lado. Vai vir pra fechar. Pra ir pra final. 180. E fechou, Carlinhos. Deu bobeirinha o Elton na curva. É isso aí, Betão. O Elton saiu na frente. Ia vencendo. Olha aí. Fechadinha. Fez a primeira curva. Ia vindo bem até a hora que tombou. Ali, ó. O Júlio veio. Passou. 180. Fechou a fatura. Olha aí. Tá pras finais. A gente vai se despedindo do Elton. Equipe de resgate no local. Tudo tranquilo com o nosso querido piloto. O primeiro finalista está definido, Betão. É isso aí, Carlinhos. Muito bem. Primeiro finalista definido é o Júlio e o seu Porsche Carreira. Exatamente. Ele venceu a primeira, perdeu a segunda e depois deu uma sorte na terceira e acabou vencendo. Mas sorte também faz parte da cena dos campeões, né, Beto? Exatamente. E lá vem outros dois aí pra tentar ser campeão. O Fábio com o seu Firebird. E o Davi Luiz, o nosso barbeiro com o seu Cougar. Já estão prontos? E já largaram o povo. Tá com pressa aqui. Vamos lá. Vamos ver. Os dois juntinhos. Vamos fazer a primeira curva. Estão se apertando. Olha aí. Mas aí vem o Davi Luiz na frente. O Fábio tá indo atrás, correndo. O Davi vem na frente. Tombo. Cadê o Fábio? Passou. 180 fecha o Fábio, a primeira, Carlinhos. Então, novamente, você acha que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Olha aí. Primeiro, os dois juntinhos, fazendo a primeira curva. E aí, depois, o Davi sai na frente, desenfreado. Tombo. E aí, o Fábio passa de lado. 180 fecha a primeira. Equipe de resgate para ajudar. O Davi Luiz e 1 a 0 para o Fábio Betão. É isso aí. Ali na curva do posto de gasolina, equipe de resgate no local. Piloto sendo retirado. Aparentemente, é tudo tranquilo aí. Segue o jogo. Davi Luiz conta Fábio. Davi Luiz aí, o nosso barbeiro. Tem até nome de jogador de futebol. E segue o jogo entre os dois carlinhos. É isso aí. Eu quero ver o pessoal curtir, comentar, compartilhar este vídeo e apresentar para os amigos, né? Se inscrever no canal também. Além disso, eles podem ir lá no arroba Brazum Car no Instagram e se inscrever para ser um dos corredores aí das corridas aleatórias, carlinhos. Olha aí, os dois pilotos já largaram, hein? Não vai dar de tempo para o Carlinhos falar. Lá vem o Davi Luiz por dentro. Está soltando o freio de mão. Está mandando ver. Já fez a curva da delegacia. Está pegando velocidade. Terceira curva, mais um. Ele fecha. Vai empatar. Vamos ver. Vem tranquilo. Empate! Tá animadinho, hein? Ah não, é que aí a gente vai ter mais uma entre eles, né? Exatamente. Olha aí, o Davi Luiz derruba o tranquinho ali, ó. Puf! O tranquinho deixou o Fábio para trás. E aí veio direto para a vitória. O empate e o Fábio sendo ajudado pela equipe de resgate para a terceira desse round 2. Então, bora lá, né? Porque os pilotos estão aproveitando todas as nuances da pista, as curvas, as retas. E tem alguns que estão até exagerando, acabam capotando, escorregando e aí dando chance para o adversário, né, Carlinhos? É, positivo. O cara não pode dar bobinho de deixar o adversário crescer. A gente ainda com essa melhor de três ainda dá chance daquele errinho, bobinho ali, coisa e tal. Mas aí persistindo no erro e buguice, eles já largaram, hein? Tá todo mundo com pressa. Lá vem Davi Luiz na frente. O Fábio tá pressionando. O Davi tá abrindo. Tá ficando para trás o Fábio. Vamos lá, vamos ver. Lá vem ele para a peruta. Capotou. Lá vem o Fábio Firebird de ré. É o que a gente tá falando. Tá dando bobeira. Tá dando bobeira e perdendo, Carlinhos? Betão não pode dar bobeira. Tá novamente aí o Davi Luiz saindo da frente, fazendo a curva tranquilo. Tá vindo aí, chegando na penúltima curva. Toma ali o capote. Fica para trás. O Fábio passa. Fecha a fatura. Vai para a final. E o Davi Luiz aí sendo socorrido pela equipe de resgate. Gente, então vai se despedindo aí do Davi Luiz. Obrigado, Davi. Volte sempre. Se inscreve lá na arroba Brazumcar no Instagram. Mas aí as finais definidas. O Júlio com o seu porte carreira. E o Fábio com o seu pontiac Firebird, Carlinhos. É isso aí, Betão. Competência e muita sorte é o que define um campeão. É o que faz vencedor. E esses dois chegaram aqui com essas duas características. A competência e também a sorte. Vamos a eles. A gente tem aí o Fábio com o seu pontiac Firebird. E o Júlio com o seu porte carreira. Eles já estão alinhados. Então bora para essa primeira da final. Vamos dois. Saíram. O Fábio saiu na frente. Está indo muito bem. Está tranquilo. Fez a curva da delegacia. Mas o Júlio está vindo. Está pressionando. Deu totocinho. Tentou por dentro. Não conseguiu. O Fábio vai fazendo. Opa! Caiu lá fora da pista. Então o Júlio vence. Carlinhos, acidente feio por aí, hein? Betão espetacular. O Fábio saiu na frente. Fechou o Júlio. Olha aí aquela pancadinha. Deu a fechadinha. Depois o Júlio cutucou. Tentou por dentro. Não conseguiu. Mas o Fábio capotou. Caiu fora da pista. Olha. E o Júlio passou para fechar a primeira. Equipe de resgate no local. Alguns feridos por aqui. Mas nada muito grave. Equipe de resgate tendo trabalho. Olha aí. Ele bateu nessa Volvo 850 State. Um estrago ali. O povo observando. Curiosidade, hein? Aí, Carlinhos. Bota o pessoal para o lado. O apoio está aqui fazendo isso. Tá bom, então. Vamos esperar agora os pilotos subirem para a segunda descida da Serra da Brazumcar. Olha aí. Você perto do estacionamento da praia da entrada do túnel. Neste lindo lugar que é a Brazumcar, né, Carlinhos? É isso aí, Betão. Apoie a Brazumcar. Lembrando sempre lá no arroba Brazumcar no direct. Fala com o Léo lá no Instagram. E ele vai conversar com você para você poder ajudar esse sonho. Essa beleza. Essas praias. Esse lugar incrível. É a Brazumcar. E você pode ajudar esse sonho. Eles estão alinhados. Então, bora lá. Eles largaram. Lá vão os dois. O Fábio tomou a frente, mas está ficando atrás. O Júlio está apertando. Os dois indo. Cadê o Fábio? O Júlio está vindo. O Fábio ficou. O Júlio está vindo. Vai fechar. Se ele fechar, ele é o campeão. Vai fazer a última curva. Está tranquilo. O Júlio sozinho. Fechou. Carlinhos, cadê o Fábio? O Júlio, campeão dessa etapa. Betão, no dia de não pode dar bobeira. O Fábio deu bobeira. Ficou lá em cima da serra. O Júlio veio que veio. Olha lá. E fechou. Olha aí. Equipe de resgate ajudando o Fábio a voltar pra casa. Enquanto isso, Júlio, parabéns. E você garantiu vitória aí na corrida dos amigos e seguidores da Brazum Car. Betão. Está aí, Carlinhos. Obrigado a todos que nos apoiaram até agora. Não esquece de curtir. De dar aquele like legal. Seguir o canal. Comentar. Compartilhar. Aqui é a Brazum Car. Um abraço pra vocês. Fui. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem com as equipes. Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar com os amigos. Não esquece de compartilhar com os amigos.